Meu querido Ricardo Strauss, minha querida audiência do Linha Verdade, hoje nós viemos até Maracajá porque o município se prepara para sediar a sua 29ª edição da Festa do Colono e nós viemos conferir de perto as obras que estão rolando, se preparando para essa grande festa. Eu estou aqui com o anfitrião da cidade, o prefeito Aníbal Brambila, que nos recebe e conta um pouco dessas obras de ampliação aqui do centro esportivo onde vai ser sediada a festa. Tudo bom, prefeito? Tudo jóia, RTV, a gente está preparando uma bela de uma festa, inclusive nós construímos isso aí agora para ter mais acomodação para o nosso povo. Eu não tenho dúvida que essa festa vai ser maravilhosa, vai ser muito boa, porque a nossa região é formada com muita lavoura, colono, e é uma festa tradicional no nosso município. tem bastante invento e assim ó, é uma festa que faz, a última foi em 2019 por causa da epidemia, e esse aqui nós não tinha como deixar de fazer essa grande festa que é para o nosso povo e quem nós prestigia. Então, é o grande retorno da festa do Colono de Maracajá, muito esperada, não só pelos munícipes, mas também dos municípios ao redor, traz muitos turistas a Maracajá. E o que foi feito de obra que está sendo feito aqui esperando os visitantes? Aqui onde nós temos esse parque, que era pequenininho, se transformou grande, e mais o piso, essa cobertura foi feita esse ano, estamos terminando, né? E outras obras de melhoramento na cidade a gente está fazendo bastante, e esperando um ambiente melhor. A gente chega em Maracajá, já encontra obras aqui na avenida principal, o que está sendo preparado ali? Não, ali é a nossa avenida, né, com passeio de ciclista, no centro dela, toda recapada e com calçamento, que não tinha calçada. Nosso município hoje, inclusive, ele está entrando, vai começar a partir de, em breve aí, como é que se fala, uma lei para nós fazer essas calçadas e cobrar dos moradores. Porque isso aí, ela já vem há muito antigamente, isso aí, faz mais de 40 anos que existe essa lei, tanto que Criciúma estão fazendo, Araranguaro, do Silva, toda cidade, na realidade, que tem um pouco de desenvolvimento a mais, já está acontecendo isso, que é a maioria, é para melhorar a cidade, né? Então, mas no Maracajá nós temos essa grande obra aqui, que começou há poucos dias, né? Temos a avenida para o nosso parque tradicional aí, que é um parque que é muito procurado, né? Tem fim de semana que chega a mil, mil e poucas pessoas, e também nós estamos reformando e construindo no centro de triagem. Mas, em geral mesmo, nós temos com 18 obras, e está faltando duas para essa semana nós assinar a ordem de serviço. Está aí o prefeito Aníbal Brambila fazendo o convite dele para a festa e modernizando a cidade de Maracajá. E agora, então, para reforçar esse convite, para que você venha conferir a programação dos dias de festa, que é logo aqui, final do mês, dia 29 e... Do 29 a 31, a gente fala agora com a secretária de Administração e Finanças, a Rejane, que está aqui para fazer esse grande convite, ela que também é da comissão da festa. Então, faça o convite, o que podemos esperar da festa do Colono de Maracajá? Bom dia, bom dia a todos que nos assistem pela RTV. Eu estou aqui hoje, né, reforçando este convite que o prefeito acabou de fazer. Nós estamos há 10 dias da nossa grandiosa festa, da 29ª Festa do Colono. Então, estamos em contagem regressiva, estamos todos trabalhando muito para essa nossa grandiosa festa. Estamos com a programação, né, toda pronta. Temos shows nacionais, temos também o primeiro encontro de caminhoneiros, né, que é uma inovação, que foi ideia do prefeito. Então, está tudo sendo preparado com muito carinho. Os colonos também, que são a nossa peça principal da nossa festa, junto com os nossos caminhoneiros, estão todos empenhados aí, com seus carros alegóricos, montando as suas equipes. Então, já estamos em clima de festa. Então, eu quero deixar aqui o meu convite especial como presidente da festa, né. Eu sou secretária, mas sou a presidente da festa. Tem a vice-presidente, a Gisele, que não está aqui hoje, mas está muito empenhada, que é a pessoa que está ajudando nós, porque é a nossa primeira festa da administração. Então, eu convido a todos que nos assistem, que venham participar da nossa festa, 29 a 31, ela está recheada de coisas muito boas, de shows muito bons. Então, a gente conta com a presença de todos. Obrigada. E também entretenimento para toda a família, né? Vamos ter animais em exposição, vamos ter gastronomia típica? Sim, nós temos a abertura dos nossos bois, né, que vai ter os nossos animais. Temos também toda a parte da gastronomia. Temos aqui produtos da nossa terra também, que serão expostos aqui, vendidos. E ela está toda recheada de muito carinho, porque a nossa festa está sendo preparada com muito carinho para os nossos colonos, para os nossos visitantes, para os nossos caminhoneiros, para todos. Que bacana. Agora, me despeço com o prefeito, Aníbal Brambila. Não, e tem mais uma novidade que não esqueceu, da primeira dama. Vai ter o teste, a prova de tirar leite de vaca, quem tira mais? Olha só! Cada comunidade ficaram para arrumar uma vaca, leiteira, né? Inclusive, a dona Dete ontem, eu acho que arrumou uma, não sei aonde aí. E é uma novidade que não esteve aqui. Também no sábado, a processão dos nossos caminhoneiros, né? Comecemos a primeira vez, devagar, mas a gente tem intenção, porque a festa do colônio caminhoneiro é meio junto, né? Então, eles também têm essa participação. E, inclusive, nós temos aqui, nosso campo aqui, vai estar quase completo já, de empresa que vem trazer o produto deles, para estar aqui a apresentar para o nosso povo. Então, vai ser uma bela festa. Obrigada. Obrigada.